Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Estando do lado terrorista... Olha... É interessante. Me surpreendeu, me surpreendeu. A mim surpreende, porque eu não lembro de uma equipe brasileira adotar esse tipo de postura. Gosto, gosto. Gosto da fura tentando mudar um pouco. Passagem para dentro do bom e com a eliminação de inércio. Para cima do primeiro jogador, o Fallen desconta, flashbang. Meu amigo, o Sik fez ali a passagem por dentro da Smuky, atirou. E destruiu a parede que estava à sua frente. C4 colocada no solo pelo Fallen. 4v4, o Arte na sobra. Veja jogadores na base CT, pega informação para a sua equipe. Enquanto chega o Fallen ali de dentro do bom e avistando mais gente chegando, se aproximando, inclusive, dele. Tenta sobreviver o Fallen por ali. Faz a briga. Disparos rolando por parte do Yuri, eliminado na sobra. Fica Cacerato contra três adversários. Ele pega o primeiro, troca tiros com o segundo, vai para o... Oh, 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 oh. Isso, mula. Parabéns. Agora o Cacerato no 1v1. Garante o ponto da equipe brasileira 1x0. Hoje já teve, já. Que bom que foi para o refúgio direito. A gente, contra a Gamer League. Bom, por aqui, Furea 1. É, ganha? Eu acho que vai dar uma dificuldade tremenda. Pode ser que não ganhe, mas eu acho que vai dar uma dificuldade tremenda. Vai ser um mapa para três... Um server para três mapas. É. Três mapas aí rodando dentro do server. Vai ser um negócio mais pegado. Vai ser um negócio tenso. Isso é perder round forçado aqui, ó. Isso aí que é tenso. Isso aí que é complicado. Primeiro round forçado. Ah, cala a boca aí. De sobra tem colete. O Fallen faz o drop dessa Kairói. Mas... É uma Kairói que não funcionou ainda. Toma, foi só falar. E pegou justamente a WP do Alistair. Fica pelo caminho. Ataque para o bombe da A. Tem jogador marcando pelo fundo. O número nove está por ali. Ouvindo essa movimentação brasileira. Sabe da rotação agora a equipe da Greyhound. Com disparos do Arte pegando a rotação também dos oponentes. Ninguém deu cover para o fundo. Tem que tomar cuidado. Na abertura o Fallen junto ao Tchelo. Pegam dois jogadores. Fica sozinho. Vext. 4v1 no round. Proibido, não. Literalmente o round proibido. O Fallen está cravado por ali. Uma smoke para dentro do bombe. Uma mola... Hum... Aí complicou, hein? Molotov em comba smoke. Tem o clique do jogador. Ele sai da zona de combate. Inicialmente do clique. O Fallen vai partindo para cima. Chama atenção. Ganha espaço no round. Foi eliminado. O clique de novo acontece. O Arte vem pela base CT. Aliás, o Cacerato vem pela base CT. Pouco a pouco se aproxima. Não está defusando o jogador. Clica pela terceira vez. Aí fica sem tempo e vai embora para ser eliminado. 2x2 por aqui. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo. Variados métodos de depósito. E preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Impressiona muito. Alistair vai avançando aqui pelas costas da equipe brasileira. Pega a eliminação do Jure. Uau. O jogador que estava de AWP, né? No caso. Agora, Tielo. O Lias trazendo de volta duas vezes para cima de Fallen. Também. Agora o Cacerato na sobra. 1v1. Tem o Alistair de AWP partindo para cima dele. Fez um fake por ali. Na abertura foi avistado agora pelo Alistair que finaliza. 3x2. E é in... Eu estou começando a não gostar de fazer jogo de brasileiros. Aqui é um round de abertura para o Mombe da B. Flash... Que isso? O Arte de Mc10 sinaliza o Cico por ali. Molotov na base CT. Tem também um grande espaço. Ué? É, beleza. Aí deu bom. Não, o Vex agora jogou fino, né? Foi passando ali por cima da smoke eliminada. Não tem, de fato, uma marcação tão concreta. O Cacerato dá alguns tiros no meio da smoke. Ele avisa o jogador adversário. O Cico é quem traz a eliminação dele dentro do round. Flash bang para o meio. Para o Cico fazer a abertura. O Fallen volta. Finaliza o adversário. Enquanto no Bombe da B tem uma marcação de um jogador. Oito de vida por ali. Não, 23 de vida para o INS. Se aproxima da rampa. Faz abertura. Cai nas mãos do Tielo. Tem agora o Bombe da B totalmente livre da equipe da Fúria. E com a C4 sendo colocada no solo. Tudo indica que a equipe da Greyhound abriu mão. Tentando avançar pelas costas. O seu time levar a primeira eliminação. Que foi o que aconteceu aqui. Sempre um jogador vai tentar rotacionar. Nesse caso aqui. Varanda. Ou ar. Enfim. Depende muito de como estiver a estrutura de jogo montada. Exatamente. Aí ó. A Fúria solta arte e cacerato. Para fazer uma quebra de ritmo. E eu gosto disso. No round armado. Isso é bom. Você às vezes não cria uma estrutura. Mas vai no round armado. Furruchado. Pega desprevenida a equipe do outro lado. Óbvio. Já deu o primeiro combate. Já teve a trade. 4v4. Crava. Espera. E aí sim. Agora vem a estrutura 2. Vem o setup 2. Para tentar coletar o ponto. Beleza Fallen. Pegou aqui a eliminação. Do Alistair dentro do round. Uma molotov para a região da liga. Tem também flashbang para a abertura da base CT. O Fallen vai dando cobertura por ali. Enquanto na abertura o jogador tenta chamar atenção. Sabe que tem jogador no corredor CT. Granadas arremessadas. Para dentro da ligação. O Fallen vai sendo atingido ali pelo jogador. Que está lá na base CT. 4v3. Ué? Exatamente isso. Mas isso é bom, amarelo. A gente tem que... A gente... É. Agora eles fizeram... Todo mundo seco. Olha o Tielo. Fallen pega o primeiro. Cai na sequência. Tem ainda um jogador para o INS de molotov nas mãos. Ele faz o arremesso. Parte para cima o Cacerato. Devolve a eliminação. 2v1. E a smoke deixada nas costas ali da equipe da FURI. O Tielo. Ele vai buscar o jogo. O Tielo vai buscar o jogo. Espota o adversário. O Cacerato agora vem para o 1v1. Crava a mira por ali. Na saída. Aliás, tenta a informação a ser coletada. Não atira o Cacerato ainda na saída da... Se ganha, joga amanhã. Então amanhã. Joga amanhã. Já é isso já. Ou acho que é Nip, né? Se ganha aqui amanhã é Nip, né? Porque a Nip eu não sei se surpreende a Vitality não. Em tese é a Nip porque a Vitality deve ganhar, né? E é um jogo... E vai ser um jogo legal. É um jogo que do outro lado tem uma equipe mais qualificada do que a Greyhound. Que eu acho que a FURI não perde para a Greyhound hoje, tá? Mas a gente tem que lembrar do jogo de hoje. Querendo ou não, tem que lembrar do jogo de hoje. Vamos lá. Por aqui. 3v3. 10 até... Olha o Cacerato onde está, Napa. Pega a eliminação do primeiro. Ele sabe do segundo jogador ali pelo corredor. Troca tiros com ele. O 5 parte para cima. Cacerato para cima do segundo adversário. No limite de tempo a FURI faz o plant. 1v3. Agora 1v2 porque o Fallen foi punido dentro do round. O Cacerato do outro lado chama atenção. O Arte, para que deu a cara na troca Cacerato? Garante. 11 a 3. Vamos seguindo, Amarelo. Tá bom. Tá gostoso de ver. Tá bacana. Vamos lá. Por aqui. Arte agora sim. Duas kills acelerando pela varanda. O terceiro jogador chega para ali. 5. Quebrou o clean feed. Voltou o clean feed. Cacerato pega ele. No meio do clean feed quebrado. 5v2. E a FURI, olha. Uma primeira metade. Que respeito até aqui, viu? Tem também, Tielo. Para cima do Inés. E o Cacerato finaliza. Estamos de volta com 12 FURI. 3 greyhounds. Vai daí, Amarelo. A round de pista começou e acelerou para o Bombi da B. E aqui para a greyhounds. É aqui, Yuri. 3 eliminações da C4. Dropada por ali com o Vext perdendo o dispositivo explosivo. Yuri se aproxima da Smoke. Sabe da passagem para dentro do Bombi. Ele está ouvindo jogadores. No meio da Smoke. Yuri eliminado pelo Alistair. Ele fez a parte dele, né? Ele bagunça o round. 3v2 da C4 ainda dropada. A equipe da FURI chega pelas costas ali na região da rampa. Disparos do Cacerato. C4 recuperada. Parte ali o Alistair junto ao Cico. Na movimentação para dentro do Bombi. E dá a A. O Cacerato vai na fuga agora. Recuando para ganhar posicionamento. Ele dá um primeiro disparo. Você posiciona de novo. Vai para a ligação. Sabe do ataque para dentro do seu Bombi. Ele joga de maneira extremamente inteligente. Primeira eliminação acontecendo. O Partido da Fureira. O estere sozinho no round. Eliminado pelo Tielo. 13x3. E para mim o Cacerato vai abrir ali da ligação. E vai tentar bater de frente. Ele deixa o 3x2 100%. Então assim. É aqui. A abertura pelo meio. Funcionou da equipe da greyhounds. Round 3x3 no marcador. E o Collin mandou o seguinte. Bom dia para todos. Estou começando a achar que a Rai é a Zika. Porque ela transmitiu os dois últimos jogos a Fureira. E o time perdeu. Não é o problema. Não é a careca. Beijinho. Já deixo logo. Já falo logo. Denúncia mesmo. Por aqui. Mais duas eliminações acontecendo dentro do round. 13x4 no marcador. Para o Yuri guarda o que tem aí. Sobra com o SM4x1. Tenta sobreviver dentro do round. 13x4 no marcador. Olha aí. Gênero. O round parte para o Bombsat. O Fallen pega a primeira eliminação. Recua. Deixa uma flashbang dentro do bombe. Vai deixar espaço para a equipe da greyhounds trabalhar. Joga de maneira inteligente. Porque não tem o porquê fazer esse debate. Com tanta flashbang caindo. E aberturas sendo feitas para cima dele. E o Fallen. Ele quer o único jogador que defendia o Bombsat. Pega agora o segundo. Na sequência eliminado pelo Alistair. 4v3 no marcador. O Alistair parte para o Bombs. Um dos jogadores da Fúria fica pelo templo. Tem cover feito ali. Para a planta de C4. Vantagem numérica para a equipe brasileira. Smoke trabalha. Derrou o Alistair. O Tielo consegue a punição. O Ciclo está dentro do Bombs. Na abertura. Eliminado também pelo Yuri. Fica sozinho agora no round. Vex de 1v4. Sem kit. E aqui a equipe da Fúria vai partindo para cima. Clica a primeira vez. E o Cacerato finaliza. 14x6. Backup desse Bombsite da A. Ponto nosso. 14x6. Toma. A mula está mutada. O Tielo consegue 3 eliminações dentro do round. Bom. Vamos lá. É. Eu mutei aqui. Estava. Infelizmente. Mexendo aqui na mesa. Para não fazer barulho. Muta. Faz fazer o quê? Faz parte. É. Vamos lá. Só responder para o Colin. Não Colin. Qualquer prática de desporto. Você não pode mascar. Ganha o round por full eliminação. Sobrava bastante dinheiro ainda. Toma. É o GG ou OT. É. É. Por aqui. Eliminação do Vex. O Vex e essa Eagle dele aí. Olha. É impressionante. A taxa de acerto que tem o Vex aqui de HS com a Eagle. Ontem ele já fez uma baita bagunça. Agora eliminado com o Liás trazendo de volta. Chega também por ali no auxílio. O Yuri caindo nas mãos da equipe da Greyhound. Ganha o espaço INS sendo eliminado pelo Cacerato. Dois contra dois. C4 colocada no solo. Abertura feita pelo Cacerato. Onde o Fallen chega também por ali no auxílio. É um 2v2 com dois jogadores machucados. O Liás muito machucado. E o Cacerato com 40 de vida. Um HE que não encaixa da equipe da FURIA. Abertura feita pelo Cacerato. Continua na tentativa de ganho de espaço. Agora a Fallen finaliza o dele. Ponto brasileiro. 16x6. 1x0 na série. Chamar até nossas câmeras aqui, Amarelo. Para a gente trocar essa ideia com o público. Porque a gente não deu o ar da graça por hoje, né? Pensemos o primeiro mapa. Deixa eu levantar a câmera aqui. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí? E aí? E aí?